Música 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 Tens estado acordado, sempre a trabalhar Sonho por acaso já passou agora Música 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 a gente fica em treinadores, porque é mostrar-lhe quais os resultados, não sei quais são os resultados, vamos ver. Mas é quando o cinema está a mostrar a gente fala que não há nada. Um workshop de montagem, você vê a sua fila de escola, tentamos fazer isso, um filme, uma série que foi um filme. O que vai ser do filme? Temos lá que é a sua fila, uma gravada que fica-lhes aparecida e que nós conhecemos. Música Número 4 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL